Vou te começar mais um provador Riachuelo, já vou começar lembrando vocês do nosso cupom Jusceli Batista para 10% off em todo o site da Riachuelo Serve também para produtos de casa, casa Riachuelo sempre arrasando com muitas peças incríveis Vou começar com esse vestido lindíssimo que ganhou o meu coração, modelou o corpo Deixou a minha barriga assim reta, nem parece que eu tenho Eu gostei muito também dessa amarração que tem aqui no busto, que você consegue ajustar Tem a alça bem fininha, eu gosto desses detalhes mais delicados, porque tem tudo a ver comigo Tem também gente, um brilho, olha só, dá até para usar em uma festa, bem elegante Na parte de trás ele tem elástico aqui, confortável Tem um forro aqui na parte de cima, abertura nas duas laterais E eu amei gente, achei incrível e uma excelente aposta aí para vocês usarem Tanto no verão como também no inverno, porque no inverno com coturno e uma jaqueta de couro Vai ficar maravilhoso também né E eu tenho aqui um vestido muito romântico para vocês com esse babado aqui na parte da frente Tem também na parte de trás, tem uma textura maravilhosa Um detalhe que fica meio que tivesse amarrotadinho Eu amei a manga longa também, fica lindo no corpo gente, é uma cor que eu simplesmente amo Para quem gosta, quem curte esse estilo mais romântico Vai amar esse vestido e dá também gente para usar com coturno Ficaria lindo com coturno também E aí, gostaram? E agora tem aqui para vocês gente, um vestido em viscose Que tem um detalhe todo com brilho Vou gostar bem de perto para vocês Uma transparência na manga Tem no decote V que ajuda a alongar Eu gosto muito desse decote, ele valoriza bastante para a gente que quer parecer mais alongada Ele tem um comprimento ótimo, mais comprido E eu coloquei com essa bota aqui, que é até da C&A Estou achando que ela está combinando com tudo Esse vestido gente, eu colocaria um cinto nele Que eu acho que ia valorizar ainda mais a cintura e deixar ainda mais feminino Então fica a dica aí para você Se você gosta dele mais soltinho, também dá para usar E aí eu vou mostrar a parte de trás Olhem só que lindo gente Muito maravilhoso Fica aí a dica de um vestido lindíssimo para arrasar né Mais um vestido aqui gente, que eu confesso que esse é mais lindo ainda pessoalmente Maravilhoso, ficou incrível com essa bota Gente, olhem só os detalhes desse vestido Que coisa mais linda Esse já vem com cinto, então dá para você valorizar a cintura Tem essa amarração aqui na parte de cima Com essa ponteira aqui Linda demais Achei a estampa muito maravilhosa Olhem só a parte de trás Minha manga longa Então funciona muito para os dias mais frios E aí gente, o que vocês acharam? Amei Quero ir embora com ele E agora um vestido em animal print para vocês Porque eu sei que tem muitas meninas aqui que gostam bastante Esse aqui gente, ele tem um detalhe muito especial na parte de trás Muito linda essa amarração, traz um destaque muito especial para o vestido Eu gostei muito também que ele tem essa alça bem fininha Porque deixa a peça um pouco mais feminina Apesar de ser uma estampa bem ousada Porque é o animal print com a cor rosa Eu achei bem bonito E tem um casaquinho também que eu achei perfeito E aí, o que vocês acharam? E agora eu vou mostrar para vocês esse blazer aqui da Riachuelo Eu já mostrei o look base, né? Que é lindíssimo também Mas olhem só gente Esse blazer vestiu super bem Ele tem esse detalhe aqui do botão Você pode fechar se você quiser Mas eu gosto de usar abertinho assim Que eu acho que traz um charme muito especial para o look Achei que a combinação de cores ficou ótima Porque apesar do coração da blusa ser branco Esse detalhe da estampa conversou com o blazer Vou mostrar a parte de trás Lindo, né? E aí, o que vocês acharam?